Temos duas perguntas de um assunto bem semelhante. Wesley perguntou, e o controle emocional diante da câmera? E a Letícia quer saber o que fazer quando ao fazer um vídeo eu tenho vergonha de mim mesma. Então vamos começar ali, o que fazer para ter controle emocional diante da câmera? Wesley, não pense em você. Se você pensar em você, mas será que eu estou bonito? Ai, gaguejei. Você nunca vai publicar um vídeo. Ó, meu objetivo é publicar o vídeo em inglês hoje, tá? E eu vou divulgar no Instagram. Então se você não me acompanha no Instagram, já fica a dica aí. Zilhões de erros. Meu Deus do céu, tá? Zilhões de erros. Ó, vou contar outra coisa, Wesley. Se eu tivesse preocupado comigo hoje, eu nem faria live com essa roupa que eu estou ou eu teria trocado de roupa. Por quê? Porque eu deixei essa blusa no cabide. Deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu ver aqui o ombro. Ó, tá vendo aqui que tem um carocinho? Sabe quando você pendura a roupa no cabide e ela faz esse troço aqui assim, ó? E eu falo, ai, gente, o que vão pensar aqui dessa roupa? Ai, que feio. Dane-se a roupa. Eu quero te agregar valor para você, você entendeu? Eu busquei me arrumar. Passei perfume aqui para estar com você. Então assim, não fica preocupado com você. Se você quer falar diante de uma câmera, você tem que pensar com quem você vai falar. Se prepara antes, mas vai lá e faz. Simplesmente faz. Fiz um story. Começa com um story no Instagram ou no YouTube. Ou no Facebook. Agora tem story tudo quanto é lugar. Tá? E ai, não gostei. Deletou. Publica. Mesmo que você não gostar. Porque é assim que você vai se desenvolvendo. E aí, em especial, sobre a vergonha de mim mesma. Letícia, é a mesma coisa. Se você focar em você, nos seus medos, nas suas vergonhas, você nunca vai entrar em ação. Tá bom? Nunca vai entrar em ação. Entre em ação, mesmo com a vergonha, mesmo com o medo. É exatamente o post que eu fiz no Instagram hoje. Se eu deixasse o medo me travar, eu não estaria aqui com você agora. Mas quando a gente vence isso, nós realizamos os nossos sonhos, os nossos objetivos. Agora, se para você ser frustrada na vida, tudo bem? Então você continua com vergonha. Tchau. 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 Tchau.